Na boca de um homem mal intencionado e corrompido pela sua própria culpa, até a verdade se torna mentira. Eu assustei quando eu dei uma lida nessa história. É? O que você sentiu? Você achou, poxa vida, a verdade se torna mentira, a verdade é uma só e tal, mas quando você vai lendo você vai entendendo. Na boca de um homem mal intencionado e corrompido pela sua própria culpa, até a verdade se torna mentira. Olha só, pois mente pela sua própria existência contra a verdade, na qual crê apenas para os outros, mas não para ele mesmo. Assim, mais uma vez, sem amor nada nos aproveitará, posto que somente o amor faz a verdade ser verdade na vida de alguém. Pois sem amor, mesmo tudo que seja realidade, não é verdade para Deus. A verdade só se ambienta para a vida como amor. Portanto, nada se faz autêntico sem amor, nem tampouco sem ele pode haver verdade ou vida, mas apenas realidade e existência. Sem amor, toda crença é magia, pois até a fé... Como é que é? Sem amor... Sem amor, toda crença é magia. Tá. Pois até a fé que crê sem amor, crê magicamente mais em si mesmo do que em Deus, pois Deus é amor. É amor. É isso aí. E aí você vai defender a verdade com ódio, você está mentindo. Aí que eu saquei. É. Porque Jesus disse sobre os fariseus, fazei o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E Jesus os chama de mentirosos, mentirosos, mas diz, fazei o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. Hipócritas, mentirosos. Então não basta você supostamente comunicar a verdade. O modo como você a comunica tem que ser coerente com ela própria, porque os fins também não justificam os meios. O anúncio da verdade não é um fim em si mesmo. Ele tem que ser praticado pelos meios da verdade. E o meio da verdade, o Evangelho diz que é amor. Paulo diz e fala da fé que atua pelo amor. E Paulo manda seguir a verdade em amor. A fé tem que atuar pelo amor. Senão ela se torna uma arrogância ousada e absolutista. Só isso. Ela tem que se efetuar pelo amor. E a verdade é para ser seguida em amor. Vivida e praticada em amor. Do contrário, você se torna um mentiroso da verdade. Mentiroso da verdade. É. Olha só. Ó adeus. Ó adeus.